E essa chuva que cai insiste em me dizer Que a vida tem segredos pra eu saber E que é preciso viver E essa lua que sai de trás dessas nuvens De um jeito me traz a sensação que também sou vivaz Me livra dos pensamentos banais Me dá a sensação que posso fazer mais Me traz um preenchimento Me permite curtir esse momento de paz Oh, de paz, de paz E eu quero ser mais como a lua Humilde com a lua e aprender com a lua e o sol Quero pousar sobre a lua como um anjo na lua E pescar sonhos com a risca e um anzol Veja que a lua não é ofuscante como o sol Que nem nos permite olhar Diferente do doce lua Que nos convida a apreciar Com a beleza e a riqueza Daquilo que é difícil de se notar A cada instante tão apaixonante A cada instante tão apaixonante Que faz até o líder da matilha e vai Quero ser mais como a lua Humilde com a lua e aprender com a lua e o sol Quero pousar sobre a lua como um anjo na lua E pescar sonhos com a risca e um anzol Quero ser mais como a lua Humilde com a lua e aprender com a lua e o sol Quero pousar sobre a lua como um anjo na lua E pescar sonhos com a risca e um anzol E pescar sonhos com a lua